E olha, vai ter mutirão de castração esse fim de semana em duas cidades do sul do estado. Juno Cesar vai trazer os detalhes dessas duas ações. Bom dia pra você, Juno. Castrar é um ato de amor, né? Exatamente, Marta. Muito bom dia pra você. Bom dia pra todos que acompanham o nosso SC No Ar. Uma ótima sexta-feira de trabalho. Você falou sobre um problema complicado aí na região da Grande Florianópolis, né? E é um problema que a gente enfrenta em todo o estado de Santa Catarina. E nessa questão de cachorros na rua, gatos na rua, cachorros que acabam tendo muitos filhotes. A questão do abandono, enfim. É um problema sério e por conta disso há investimentos acontecendo em todo o sul do estado de Santa Catarina aqui. A gente vai dar como exemplo o município de Criciúma, o município de Tubarão. Em Criciúma, nós temos aí um mutirão de castração acontecendo neste final de semana. Esse mutirão acontece de tempos em tempos aqui no município de Criciúma pra diminuir a fila de espera das pessoas que precisam de castração. E tem duas formas aqui em Criciúma. Uma, ir diretamente ao núcleo. Aqui, o núcleo de bem-estar animal de Criciúma, o cidadão Criciúma, se ele vai munido aí da carteira de identidade dele, certinho da documentação, da renda dele, comprovante de renda. Ele tem que levar esse comprovante de renda e comprovante de residência. Ele consegue castrar se ele pegou um animalzinho da rua, né? Pra poder, então, aí evitar que esse animal procrie. Uma outra situação é que o próprio núcleo trabalha em parceria aí com toda a prefeitura, levando castrações nos bairros do município. E nesse final de semana, tem castração no bairro Vila Nova Esperança. Então, atenção você, morador do bairro Vila Nova Esperança, em Criciúma. Tem castração de graça nesse final de semana, sábado e domingo. São 200 vagas e você precisa se cadastrar antes. E como faz o cadastro? Muito simples. Basta procurar o presidente aí do bairro, o presidente da associação do bairro. Procure o presidente da associação do bairro Vila Esperança. Ali você vai fazer o seu cadastro, tudo certinho. Tem que ser morador do bairro, porque dessa vez é esse bairro que está sendo atendido, né? Aí você vai poder castrar o seu animalzinho aí final de semana. 200 vagas então. E lembrando que Criciúma recebeu uma emenda parlamentar aí, 500 mil reais em investimento nos últimos meses. A expectativa nesse ano de 2024 é castrar pelo menos 6 mil animais. Essa é a expectativa. A gente parte para Tubarão. Tubarão também vai ter uma ação interessante nesse fim de semana. Sábado e domingo, na arena ali do município de Tubarão, nós teremos 600 castrações. Serão 600 vagas para animais. Quem tiver aí animal que recolheu da rua, animais comunitários também. Só que também tem que fazer esse cadastro previamente, né? Então faça esse cadastro entrando em contato diretamente com a prefeitura, diretamente lá com o setor do meio ambiente. Você vai ter todas as orientações necessárias para fazer a sua castração. O investimento em torno de 200 mil reais hoje em Tubarão tem cerca de 900 pessoas na fila de espera. A expectativa é reduzir bastante com essas 600 vagas disponíveis. Com certeza, Marta, um ato de amor e um ato também que, claro, fala em saúde pública, né? É muito importante a gente pensar nesses dois lados. Pensar nos animais, pensar também na questão da saúde pública, porque isso evita animais na rua, evita que eles fiquem procriando por aí, evita possíveis doenças, surtos de doenças e, claro, é muito positivo para o meio ambiente e para esses animais de rua. Voltamos com você aí no estúdio. Muito bem lembrado, Juno César. Evita, inclusive, a superpopulação de animais na rua e até os acidentes de trânsito reduzem por causa disso, né? Traz benefícios para todo mundo. Até já, Juno.